Ele fica aí, aí ele diz, esse cara acredita em Gnose? Ele fala que a atmosfera é misturada, que tá vazando o sol, tá vazando o sol maléfico. Camada de ozono em 79, ainda era questionável. E a história toda, os caras não lêem a Bíblia direito. Essas partilhas de artista, não é muito comercial, não vai fazer. Falante é para Tomes, a minha geração. Tipo um grupo que guardou com o Luiz Pagoso integral. Em bunkers, em bunkers. Porque eles esperavam a inclinação do oeste da terra. E já estavam se brincando para sobreviver ao apocalipse. Sagrado, nasceu com essa história toda. Dessa consciência, ele tá abrindo a coisa errada que tá aqui. Essa coisa errada aí, que começa lá em cima da briga dos anjos. O cara brigou com o pai dele lá, que brigou pra cacete. E teve uma guerra nos céus. E daí a pouco eu veio cá, estragou a criação dele no Jardim do Éden. Essa história fantástica, que é muito visual, né? Da maçã, aí a gente tem pecado, pô. Já nascendo com o pecado pra pagar, bicho? Já vai pra igreja e pedindo perdão? Por quê? Porque elas não entendem até hoje. E vamos pra 40 anos de celebração do Sagrado. E aí, os Anuná, que estão voltando. Nibiru, terra porra do Nibiru. Aí tem um sistema solar aqui da NASA, não espalha. Porque a bolsa vai lá pro saco. Todo mundo não sabe o que vai acontecer quando esse sistema solar passar. E vem aí, pai. E ninguém sabe de nada. Eu adoro esses papos, o Sagrado sempre falou dessa história. E a gente faz pra vocês a primeira, a primeira música dessa voltada. Primeira, que foi a minha irmã. Quando ela é Sagrado, claro. E ela fala do herói. Do que mais sobrasse é a mente. De tudo e os sonhos que não podem morrer. Nossos sonhos estelares de um planeta feliz. Justo, digno e são sólidos. Uma terra que, em vez de penitenciária, seja universidade. Esse é o nosso sonho. Gerações futuras. Então vamos ouvir a história dos deuses estapanautas. Capítulo 6 do Gênesis. Me dê um grau. Luzes, luzes malucas aqui ao amor. Pintos leitianos. Rato progressivo, porra. Luzes, luzes, luzes. Pintos leitianos, porra. Estão no fim de a dia na glória. Estão no fim de a noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.